Olá, eu tô voltando, eu sou Lili Fox, tô voltando a terminar de gravar, dar continuidade no vídeo que eu estava gravando porque o meu tempo é curto no YouTube, eu tenho só 10 minutos, então quando vai chegando 10 minutos eu já tenho que parar de falar o que eu estou falando Eu sou Lili Fox, bem-vinda ao meu canal A Chloe continua aqui no meu colinho, tá aqui me ajudando a fazer o vídeo, continua dormindo no meu colinho e vou contar a segunda história, tá? Eu tô falando da criança interior, se você entrou nesse vídeo agora, volta no vídeo seguinte que você vai entender do que eu estou falando Quando eu entrei nesse universo holístico, eu fui querer aprender um monte de coisa, eu fui querer entender de energia Eu fui querer entender de todas as coisas E aí foi assim, uma avalanche de coisas que eu quis aprender, que eu fui pondo dentro de mim E foi uma mudança assim, da água pro vinho na minha vida, no meu ser, né? Na minha vida eu não mudei muito a vida não, mas eu mudei o meu ser E aí, como eu estudei muita coisa, então eu acabei fazendo muitas terapias E todas as coisas, a maioria das terapias que eu fazia, eu sempre sentia muito frio Eu falei, nossa que frio E todas as vezes que eu fazia regressão de memórias A minha querida e amada terapeuta, que agora tá no céu, a Lídia Ela me dava um cobertor Porque eu ficava simplesmente gelada Gelada E aí, como a gente não tava trabalhando a criança interior, tava trabalhando outros questionamentos A gente não, eu não sabia o que que era, né? E assim, eu tinha pavor de frio Pavor Frio pra mim era algo assim que eu não, nossa, não Eu era, sabe aquela pessoa chata que fica assim Ai, tô com frio, nossa, mas aqui tá gelado Ai, você não tá com frio? Nossa, aqui tá muito gelado Eu incomodava quem tava do meu lado Pelo tanto de frio que eu tinha E aí, quando eu comecei a ter contato com a minha criança interna Eu a vi, assim, ela tava no escuro A coada no canto Nossa, é comovente lembrar A coada no canto, passando muito, muito, muito frio Muito frio E aí, na terapia Nessa interiorização Eu já me imaginei com um cobertor bem quentinha Bem quentinha Cobri como se eu estivesse Cobrindo a criança com aquele cobertor Deixando ela bem quentinha Deixando ela bem quentinha Então, assim, cada um tem uma história Porque cada um tem uma criança O que eu assimilei quando eu era criança Eu, só eu assimilei Podia ter três crianças juntos E ninguém assimilou como eu assimilei Assim como você Você assimilou do seu jeito Então, a primeira coisa A primeira coisa Que a gente tem que aprender, assim, de uma vez por toda Nessa vida É parar de julgar Parar de julgar a história do outro Parar de julgar o outro Porque a gente não sabe Nós não temos acesso A dor que ele passou Nós não sabemos de nada Nada, nada, nada Então, gente Julgar É coisa fora de moda É uma coisa triste É uma coisa que Quanto mais a gente julga Mais a gente se distancia do Criador Por quê? Porque o Criador Deus é puro amor Deus Deus não julga ninguém Deus não julga ninguém Ele criou a gente todos iguais Pra gente se tornar seres diferentes Pra voltar pra ele melhor Quando a gente se melhora como ser humano Qual que é o nosso objetivo aqui na Terra? Não é evoluir? Quando a gente vai evoluindo E vai se melhorando como ser humano Como criatura Nós voltamos melhor Da onde quer que a gente tenha vindo Né? Como eu acredito Que nós Que nós Que eu estou em você E você está em mim Quando eu me melhoro Você se melhora Quando você se melhora Eu me melhoro Então Se eu tô aqui Falando Fazendo vídeos Pra tentar resgatar Nem que seja uma pessoa Levar amor Seja lá onde for Quem que eu tô resgatando? Eu tô resgatando a mim mesma Eu tô resgatando Pedacinhos De mim Que tá por aí Pedacinhos de Deus Né? A gente tá tentando o quê? Quando a gente vai evoluindo A gente vai fazendo o quê? A gente vai tentando Pegar todas essas partes fragmentadas De nós Juntar Tornar um ser melhor Pra o quê? Pra voltar melhor De onde a gente veio A gente tem A gente tem a obrigação De voltar melhor De onde a gente veio E ter E cuidar dessa criança interna É o quê? É cuidar De uma parte Que ficou perdida Nossa Ela ficou perdida em algum lugar Ela tá em algum lugar Ela tá em algum lugar A gente tem que o quê? A gente tem que buscar Essa parte perdida Resgatar essa parte perdida Acolher Enchê-la de amor Enchê-la de luz Pra quê? Pra gente Se melhorar como ser humano Pra gente se melhorar Como criatura divina Que somos Então julgar A inveja Todas essas coisas Tem que estar fora E se você é raivoso Se você É Ciumento Apegado Carente Tudo isso Tem uma criança Tem uma criança Que assimilou Algo muito triste Dentro dela Assimilou Até os sete anos E guardou Tá lá dentro dela A gente tem que curar Tem que arregaçar as mangas Pra curar e resgatar esse ser Uma coisa Que eu gosto de falar Quando você vê uma gravidinha Se tiver alguma grávida Na sua família Ou sua esposa Ou sua irmã Seja lá o que for Gente Respeita essa grávida Trata essa grávida Com amor Porque tem um serzinho Precioso dentro dela Preciosíssimo pra Deus Porque nós somos Preciosíssimos pra Deus Então quando você Cuida de uma grávida Você tá cuidando De um pedaço de Deus Quando você cuida Do outro ser humano Você tá cuidando De um pedaço de Deus De um pedaço de você mesmo Né Gente Pode ser uma visão Mas é a minha visão É o que eu acredito É o que eu estudei Todos esses anos Porque eu buscava Dentro de mim Todas essas respostas Eu não tenho Todas as respostas Mas eu tenho As respostas Pra me Pra tornar O meu dia de hoje Mais agradável Do que o meu ontem Virão outras perguntas Virão outras coisas E aí eu irei Atrás das outras respostas Virão outras crenças Pra eu cuidar Eu irei cuidar Das novas crenças Diante de alguma situação nova Pode ser que surjam Outras crenças Nós lembra Que eu falei No outro vídeo Que nós somos Como se fosse Uma cebola Que tem várias camadas Então Né Então tudo isso Tudo isso É Quando a gente Para pra olhar E resgatar Essa criança A gente tá fazendo Transformações incríveis Na nossa vida E no universo Quando você Distribui amor Seja lá onde for Seja pra quem for Você tá melhorando O seu mundo Você tá melhorando O seu universo Você tá se melhorando Como ser humano Imagina você cuidar De você mesmo De um serzinho Que tá Aprisionado Sofrendo E gritando Por socorro Porque esses roupantes Que a gente tem De raiva De ciúmes E seja lá o que for Isso é só criança Se pedindo socorro Fala Pelo amor de Deus Você não vai me ouvir Então olha o que eu vou fazer Blast Vou Fazer bagunça Na sua vida Porque você precisa Me ouvir Então Se a gente Não consegue parar Com a nossa cabeça Ouvir a nossa criança Ela vai gritar Então o convite Que eu tô fazendo Nesses vídeos É justamente o que? Vamos ouvir Essa criança Vamos amar Essa criança Vamos Tentar Entender O que essa criança Tá querendo Pra gente fazer o que? Pra gente poder se melhorar Como ser humano E melhorar E evoluir Que é pra isso Que a gente veio A nossa grande missão Nessa vida É a evolução Tá bom? Então um beijo a todos Muita, muita, muita Gratidão E até o próximo vídeo Bye, bye